A Festa da Alegria decorreu no pavilhão multiusos de Vimeoso, no encontro de séniores que promove o reencontro, no momento de festa e confraternização. Eles já esperam todos os anos por este dia, que é um dia dedicado principalmente a eles, que queremos promover o reencontro desta gente que tanto deu pelo Conselho e continua a dar, e que merecem sem dúvida este momento de confraternização que é a verdadeira Festa da Alegria. Todo o Conselho de Vimeoso esteve presente nesta festa com mais de um milhar de idosos, a marcar presença na Festa da Alegria, que contou com várias atividades ao longo do dia. Todo o Conselho de Vimeoso, sei que o número todos os anos tem vindo a aumentar, porque uns vão passando a palavra e entusiasmam os vizinhos e os amigos a participarem, e portanto este ano andará certamente já a mais de mil pessoas, o que já é um número bastante satisfatório para o nosso Conselho, e é isso que nós pretendemos, é que as pessoas adiram e que possam hoje aqui ter um dia diferente, que é o dia deles. Um momento marcante para os séniores que vêm todos os anos a este encontro com toda alegria e entusiasmo. É um víbio bom, bonito, é isto, é bom, é bom para a gente idosa. E encontra-se em pessoas que já não vi há muito tempo? Sim, também se encontram pessoas que há muito tempo que nos veem, e aqui amigos, e vejo toda a gente, e pronto, e conviver com a gente. Claro, vai haver a missa, logo a seguir vai ser um almoço, não é? Como é que vai ser? Vai ser o almoço, e pronto, é um dia bonito, pronto. Já quanto tempo que vem? Ah, pelo menos há três anos. E o que é que se costuma fazer neste dia? Ah, muitas coisas, é muitas coisas. E olha, a senhora veio de onde? Algozo. Algozo. E é importante este convívio, você encontra sempre muita gente que já não... Muitos conhecidos, sim, muita gente, muita. Deve vir o rancho, e a música pensa que toca para a missa, e assim, ah, há, há, há muito divertimento lá. Ainda com o almoço convívio, e muita música à mistura, a festa da alegria marcou a união, e o encontro, em Vimeoso. Ainda com o almoço. Ainda com o almoço. Ainda com o almoço. A CIDADE NO BRASIL